Que coisa horrorosa! Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ. Lucas Boza aqui e o evento Caça ao Tesouro do Camelô chegou aqui no FIFA. Mas a real é que aí queria dar pra gente um pouquinho de férias após nós sofrermos durante quase dois meses no evento TOTS. E acabou mandando isso aqui. O evento é ruim? É. O evento é péssimo? Não. Tem como pegar alguma carta pra melhorar a conta? Pra melhorar a conta? Tem. Tem como fazer coins? Tem também. E quem dá pra pegar de graça? É isso aí que falaremos no vídeo de hoje, certo? Vídeo gravado aqui direto da Lucas Boza Informática. Por conta disso, um pouco menos edição. Tá sempre também sem facecam. E peço perdão aí também caso tenha algum barulho de fundo. Peço que vocês apoiem deixando like aí. Não custa absolutamente nada. Então, pra hoje, metinha aqui de mil e um likes. E esse aqui é o segundo vídeo do dia, hein? Postei um EP do zero hoje. Que não viu, por favor, veja. Que ficou um vídeo bem legal. O trampo tá sendo feito e amanhã vai ter uma live aqui no canal a partir das oito da noite. Então, se inscrevam e ativem aí o sino pra não perder esse notificado quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, certo? Então, bora começar aqui. O evento, ainda bem que ele é bem curto. Apenas 14 dias de duração. E vamos começar aqui por partes. Na abinha Masmorra, nós gastamos tochas. E aonde nós pegamos as tochas? Temos aqui, primeiramente, o login diário. Onde, na primeira semana, nós pegaremos duas tochas. E na segunda, mais duas. Totalizando, então, quatro tochas até o fim desse evento. Que é um evento bem curtinho. E também, pegamos algumas tochas aqui em missões diárias. Pegamos três por dia a concluir as missões. Como são 14 dias de evento, então, são 42 tochas. Somando com as quatro do login diário, são 46. Aqui no Passa Estrela, na parte de graça, tem mais oito tochas aqui ao completar o caminho inteiro. Totalizando, então, 54. E, voltando aqui ao evento, lá na aba Mesa Redonda, tem também alguns marcos para completar, né? E nos marcos que tem Mesa Redonda, tem algumas recompensas. E, pelo que eu vi do evento até agora, vai ter como completar de graça até esse marco aqui, tranquilamente. Então, garantindo mais seis tochas. Totalizando uma 60. E agora, voltando aqui para a Aba Masmorra. O ideal nessa aba, é você gastar as tochas, quando você tiver já a quantidade certinha, equivalente a portas. Por exemplo, temos aqui, são 24 portas que temos. Se nós temos 24 tochas, então, é certeza, quando vier uma carta legalzinha aqui, nós vamos conseguir ela. Então, o que eu indico para vocês? Junta a tocha, pelo menos umas 24, para aí, quando vier alguma carta que te interesse, você vai gastar aqui e vai ter a certeza que vai conseguir pegar ela. Porque, digamos que eu tenho somente 12 tochas e queria pegar muito a cartinha do Poupe. Aí, eu vou começar a abrir aqui, gastei as 12 e o Poupe não veio. Então, eu faria isso aí, mas, se você fazer ou não, é com você, beleza? Nesse evento aqui, por enquanto, na loja, não tem nenhum pack de graça. Na minha opinião, a cartinha do Rush, Grealish e do Mount vieram bem ruizinhas, hein? Porém, amanhã, na live, vamos analisar carta a carta e comentar qual vale a pena ir atrás, dar também algumas notícias. Então, participem da live aqui amanhã. Porém, na loja, por enquanto, eu não achei nada muito interessante. Na troca, acabou não vindo também nenhum ponto para fazer algum SB de troca, né? Para trocar algumas cartas por pontos do evento. Entretanto, veio aqui a cartinha do Bale, que ele, sim, está uma carta bem interessante. Só tem que ver quanto é que custa para fazer o SBC dele aqui, viu? Porque se custar um preço razoável para fazer o SBC dele, é uma carta que vale a pena. E pode ser que ao longo dos 14 dias de evento, aí ele coloque alguma recompensa, alguma troca, algum modo de desafio que dê alguns pontos a mais. Porém, por enquanto, não tem como eu ter certeza. Eu também não olhei o guia do evento para ver se, por acaso, se vão lançar um modo de desafio ou não. Porém, se lançarem, aí é certeza que vamos avançar até um pouco mais no evento, firmeza? E outra pergunta aqui, vale a pena comprar o passe estrela, boss? Se você tiver condição de comprar o passe estrela, é um passe barato, você vê isso aqui, né? Barato entre aspas. Está custando R$27,00, é um passe mais curto, que dá 1.000 FIFA Points, dá 16 tochas, dá um over 94, dá também um over 97, e principalmente, dá alguns pontos de história, que é o que falaremos dele agora. O ponto de história você gasta aqui em Floresta Encantada para percorrer esse caminho. E no caminho que você está percorrendo aqui, em cada nó, vai te dando uma recompensa. Também tem a chance de você pegar uma fada da floresta e abrir esse pack aqui, que é um pack bem interessante, dá algumas coins, alguns impulsos, é bem legal. Então, você percorrendo aqui, e caso você queira pegar a carta over 89, você teria que gastar 4.950 pontos de história. E caso você quisesse pegar os dois, teria que gastar 6.550. Caso você não queira pegar o 89, e queira ir até o 91, para pegar o 91, custa 11.000 pontos de história. E para pegar os dois, custa então 13.800 pontos de história. Agora, caso você queira percorrer mais, e pegar o 93, o primeiro 93 custa 19.450 pontos de história, e o segundo custa 22.950 pontos de história. E aí, caso você queira percorrer ainda mais, e pegar aqui a cartinha do Vard, ou a cartinha do Tomori, para pegar o primeiro, custaria 33.800 pontos, e para pegar o segundo, custaria 39.350. E aí, caso você queira completar o caminho até o fim, e chegar aqui no ponto de escolha, e pegar o 96 do Sterling ou Milner, teria que gastar 41.200 pontos de história. Tá bom, boss, mas aonde eu pego esse diacho aí de ponto de história? O lugar principal que você pega ponto de história, é aqui na aba principal do evento, que é o torneio. O torneio aqui, nós pegamos esse resgate, pegaremos aqui um desse por dia, e ganhamos 10 bilhetes de torneio, e ganhamos também um token de ladrador. O que é esse token de ladrador? É um token que você ganha, e vai gastá-lo nessa partidinha aqui, contra a máquina. Joga aqui a partidinha, ganha um item básico, e vá. Eu nem cometi também, mas ao você abrir aqui algumas masmorras, você com certeza vai abrir algumas portas aqui, e vai gastar tochas. então, você vai conseguir pegar com certeza a cartinha do noble, 94. Não é uma carta tão boa assim, mas é de graça, né, cara? É aquela popular, de graça, até injeção na testa. Voltando agora para a aba torneio, nós gastamos o bilhete de torneio em partidas de duelos de ataques, ou partidas de um contra um, sendo que partida de um contra um, vai dar o dobro de recompensa, você vai avançar em dobro caso você vença, porém, também gasta em dobro os seus bilhetes. Aí você vai por onde você preferir. E amanhã vai ter um vídeo com dicas aqui no canal sobre o evento, onde eu falarei um pouco mais sobre essa abinha aqui, tá bom? De como vai para você vencer mais jogos, qual modo vale mais a pena você ir, então, por favor, não percam o vídeo de amanhã. Enfim, você gasta os 10 bilhetes aqui em jogos, e baseado no tanto de vitória que você conseguir, você vai avançando mais no caminho. Então, galera, esse evento aqui, não dá para saber exatamente quantos pontos você vai conseguir, porque vai depender muito de quantas vitórias você vai ter em jogos de DDA e em jogos de contra um. Porém, para eu fazer um cálculo aqui, mais uma vez aí, perdão pelo barulho de fundo, Lucas Bosa Informática, é assim mesmo, tá? Olha que barulhão de grama. Mas, enfim, eu tenho que fazer os cálculos aqui. E para esses meus cálculos, eu vou levar como base que você venceu pelo menos aqui, 5 jogos. Venceu de 10 partidas que você pode jogar, de 10 bilhetes, você fez valer pelo menos 5, chegou pelo menos na metade. Ao chegar na metade, você vai ter pegado no caminho aqui, 2 mil pontos de história. Como são 14 dias de evento, você pegará então 28 mil pontos de história. Isso aí, se você chegar até a metade aqui, beleza? Lembrando, que você venceu mais, vai ganhar mais pontos. Se você venceu menos, vai ganhar menos pontos. E se por acaso, você tiver aqui 3 vitórias consecutivas, vai ganhar mais 500 pontos semana aqui, e semana aqui mais 500. Totalizando então, 29 mil pontos de história. Em masmorra, pode ser que em algum dia do evento, eles lancem aqui ponto de história, assim como tem impulso agora, pode ser que em algum momento tenha ponto de história. Mas não tem como saber, eu não vi a tabelinha que fala sobre o que vem aqui cada dia, então não tem como eu ter uma certeza e colocar no cálculo isso aí. No login diário, pegamos mais 50 pontos de história essa semana e mais 50 na outra, totalizando 100. E no passo estrela, ao completar ele inteirinho na parte de graça, pegamos mais 2 mil pontos de história. Somando com o que tínhamos antes, dá um total de 31 mil e 100. E na aba Mesa Redonda, tem como pegar mais alguns pontos de história lá. Porém, eu vou explicar como é que funciona a aba Mesa Redonda. Aqui na Mesa Redonda é onde gastamos o Token de Cavaleiro. E aonde nós pegamos Token de Cavaleiro? Pegamos principalmente nas missões diárias. Por dia, nós pegamos 120 Token de Cavaleiro. São 14 dias de evento, totalizando então 1.680 Token de Cavaleiro. No login diário, vamos pegar mais 20 Token de Cavaleiro. Totalizando então 1.700. E pode ser que mais uma vez, na abinha aqui de Masmorra, em algum dos dias, venha como recompensa daqui Token de Cavaleiro. Então, pode ser que venha, mas não tem como garantir. E no passo estrela, na parte de graça, pegamos mais 150 Token de Cavaleiro. indo para 1.850 Token até o fim do evento. Entretanto, ao avançarmos aqui no caminho da Floresta Encantada, nós pegamos na recompensa 5 mais 50, indo então para 1.900 Token de Cavaleiro. Com 1.900 Token de Cavaleiro, vai dar para você abrir essa oferta aqui, que gasta 100 pontos, pelo menos 19 vezes. E aí, nessa primeira vez que você abrir, você pegará uma carta garantida aqui, certo? E ao abrir 19 vezes também, você vai avançando nos marcos do evento. Ao avançar nos marcos aqui, você vai pegar 1.500 pontos de história, pega a tocha e tal, e eu tenho certeza que até o fim do evento, você pega pelo menos até o marco 6. Porém, o que eu quero saber para vocês agora, é que pegaremos aqui no marco 3 mais 1.500 pontos de história. Somando com o que tínhamos antes, ficaremos então com 32.600 pontos de história até o fim do evento. Firmeza? Lembrando que essa quantidade aí é equivalente a você vencer no torneio pelo menos 5 partidas por dia. E se você vencer mais, conseguirá, obviamente, mais pontos. Então, se você vencer um pouquinho mais aqui, você vai conseguir pegar um over 95. Por quê? O over 95 custa, né? Você pegar ele 33.800. Como comentei no meu cálculo aqui agora há pouco, nós pegamos 32.600. Então, eu acho que sim. Vai ser possível pegar uma carta over 95 de graça, certo? Também tem como fazer, também tem como você fazer outras combinações. Pegar 2.93 e 1.91, pegar 2.91 e 1.93, e assim por diante. Porém, a principal dica, na minha opinião, para esse evento aqui, é em relação a você percorrer a Floresta Encantada. Não compensa você começar a percorrer agora. Eu jogaria ali o torneio do dia, e quando chegar perto do fim do evento, você vê que está indo bem no evento, você fala, bom, baseado no que eu peguei agora, eu consigo pegar até um over 93. Então, aí você vai no 93. Baseado no que eu peguei agora, eu consigo pegar até um over 95. Aí você começa a gastar e pega o over 95. Mais uma vez, é um evento curto, hein? Não precisa ter a pressa. E também, tem um detalhe aqui que é importante, vai ajudar você a abrir mais pontos aqui, a você abrir mais tokens em mesa redonda, que é aqui, na recompensa 4.2, tem token de cavaleiro. Na recompensa 8.2, tem ponto de cavaleiro também, token de cavaleiro. Na recompensa 12.2, tem token de cavaleiro. Então, você pode conseguir mais token de cavaleiro, abrir mais packs, pegar mais cartas, e talvez, conseguir chegar até aqui, e pegar mais 4.500 pontos de história e garantir, aí sim, o over 95. Então, eu acho que sim, vai ter como, se você vencer 5 partidas por dia no torneio, pegar o over 95, caso você vença mais, conseguirá talvez, até completar o caminho inteiro, beleza? Eventinho simples, que quase não dá nada de muito interessante, porém, para quem tem uma conta intermediária, ou uma conta inicial, pegar 95 é bom, 93 é bom, tem como pegar de graça, aquela cartinha do Nobre, a cartinha do Akinfel, vem de graça também, tem como ter algumas cartas na mesa redonda, algumas cartas também, pela masmorra. Boss, quem mais vem na masmorra? Dá uma olhadinha aqui no mercado, e faz o filtro, com cartas do evento, né? Então, se a carta aqui, você colocou aqui o filtro, programa, caça ao tesouro, e se o cara não está no caminho de encantado, se a carta não está naquela, esqueci o nome das abas, mas é só você olhar aqui, quem aparece aqui, e não aparece no evento até agora, ou vai aparecer semana que vem, naquela aba que tem que gastar token, ou vai aparecer na aba que tem que gastar tocha, é um dos dois, e não tem segredo, se você por acaso comprar o passo estrela, aí já fica mais fácil, você vai conseguir completar sim, o evento até o fim, e pegar a carta over 96, porém, né mano, para quem acabou de jogar o evento todes inteirinho, pegou várias cartas, 98, 96, foi um eventinho assim, bem, mas bem, mas bem, meia boca mesmo, viu galera? Comenta aí, o que você achou do evento, se você vai tentar pegar alguma carta, se gostou de alguém, se não gostou, momento salvo, desse vídeo aqui, do vídeo que eu postei mais cedo, do zero, fica para o vídeo de amanhã, se inscreva aí no canal, e também se inscreva no meu canal, desculpa, no meu canal secundário, canal Bojo H.I., que vai começar um projeto novo lá, que vai ter a ver com o Fifa, hein mano, então vai ser muito legal, então peço a participação de vocês, no meu canal secundário, no meu canal Bojo H.I., e também aqui nesse canal, vai ter a live aqui amanhã, às oito da noite, conto com vocês, e por aí é isso, abraço a todos os sobrinhos do Boss, e falou, valeu, fui, e tamo junto, meus lindos.